E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera, bem-vindos a World of Warships novamente E hoje estaremos fazendo mais batalhas incríveis com Neymar e obrigado World of Warships por estar patrocinando esse vídeo Se você ainda não conhece World of Warships, esse é um jogo de batalha de navios, portas aviões, submarinos e completamente gratuito pra computador O jogo agora está com um gráfico incrível, temos mais de 40 mapas, clima dinâmico e agora novos efeitos de água e textura do mar Agora está sendo um dos jogos que tem um dos mares mais realistas que eu já vi E no jogo você pode escolher entre várias classes de navios, como eu disse, nós temos navios de guerra, destroyers, porta aviões, cruzadores e submarinos agora também E todo mês tem coisa nova, o jogo está sempre com updates novos, mapas novos, barcos novos Você sempre pode jogar tanto sozinho, você também pode criar uma divisão com seus amigos e jogar todos juntos E o jogo inteiro é totalmente detalhado, todos os modelos de barcos é totalmente fiel à realidade É como se quando você está jogando, é como se você estivesse entrando num museu de tão bem feito que são as coisas desse jogo E ele também existe para consoles, se você quiser jogar no seu console Então galera, se você quiser jogar World of Warships hoje mesmo, use o link na descrição e se inscreva hoje E se você estiver se inscrevendo pela primeira vez, você pode usar o código BRAVO E através dele você vai ganhar 500 dobrões, 1 milhão e 500 créditos, 7 dias de conta premium E depois que você completar 15 batalhas, você pode escolher entre o barco USS Fenix, um cruzador Esse barco lindo aqui Você também pode escolher também o cruzador japonês Kuma Que a gente vai estar jogando com ele hoje porque eu achei ele muito divertido de jogar Você também pode escolher o encoraçado francês Corbett Que é um barco bem pesado, você já pode ver que ele tem umas armas grandes Ele é um pouco mais lento, só que ele aguenta muito mais tiro Ou também o encoraçado italiano Dante Alighieri, olha só como ele é também Olha essa arma na frente dele, eu achei incrível Ou também o barco HMS Wakeful Também é um lindo contra-torpedeiro no caso, esse daqui Então vários barcos legais que você vai poder escolher Mas agora, sem mais nem menos, bora jogar o jogo Mas se você já quiser se inscrever, link na descrição galera Mas agora vamos para as partidas A gente vai começar jogando com um barco que eu acho muito incrível Que é o Almirante Abreu E esse barco na verdade é um barco brasileiro Aqui a gente pode ler um pouco da história dele quando a gente passa mal em cima Ele foi construído na Grã-Bretanha pro Brasil E depois comprado pela Marinha Americana E olha só, Almirante Abreu Um barco tier 2 Pra gente começar numa tier mais leve Mais de começo de jogo Então quando você se inscrever e criar sua conta Você vai estar jogando com barcos mais ou menos assim E ele é um barco que eu acho muito legal Porque ele até que é resistente pra tier dele Pelo menos eu sinto que ele é Eles tem uns canhões legais, bons também Então, bora pra batalha E gente, olha esse gráfico Olha essa água, gente Sério, a água desse jogo é a coisa mais linda Eu já vi, vocês vão ver quando eu começar a andar com o barco E ter a espuma que sai do barco Mas beleza, estamos aqui então no mapa Nosso objetivo é capturar a zona dos inimigos Ou destruir todos eles O que eu acho que é o mais provável de acontecer Então já vamos botar na velocidade máxima Porque vai começar agora E lá vamos nós A batalha começa Cadê a buzina? Mano, o que que... Eu não sabia que a buzina desse barco era diferente Meu Deus, vocês viram? Ele tem uma buzina diferente E ele é bonito, olha a skin que já vem nele A pintura do barco E é legal que eles realmente nessa época usavam Essas camuflagens super diferentes Com formas geométricas diferentes Pra quem tá vendo de longe do binóculo Não conseguir entender muito bem Onde é a parte da frente do barco Onde é a parte de trás Pra onde ele tá indo Eu acho muito legal essas pinturas Depois a gente vai colocar algumas skins também Nos nossos outros barcos que iremos jogar hoje Mas ó, gente Já estamos... Ó, já fomos detectados Olha aí, ó Temos um barquinho ali Tá vendo que tem um símbolo em cima do barco do inimigo, gente? Esse que tem só uma cortadinha São barcos que tem um pouco de armadura Mas também não são muito fortes Agora esses daqui, ó Que é só um triangulozinho São uns barcos bem rápidos Só que eles não tem proteção nenhuma Então vamos tentar destruir esse cara aqui Com o nosso barco Então eu tô usando munições explosivas Elas não precisam perfurar esse barco aqui Então vai dar bem mais dano Olha, estamos conseguindo Se você segura alt Você também consegue ver Quanto segundo vai demorar pro tiro chegar até ali No barco que você tá atirando Esse cara tá do lado da gente já Olha que ele é pequenininho Olha, ele tá virando, ele tá virando Acertamos, acertamos Estamos indo bem Só que ele tem torpedo, gente Tem que tomar cuidado Olha o torpedo dele Torpedos a bombordo Ai, torpedos a bombordo Não, a gente não vai matar nele Eu consegui frear, eu consegui frear Caralho, como ele é rápido Mas o nosso tiro é mais rápido ainda Vamos lá, vamos lá Ó, tá saindo fogo ali dentro do barco Não atirem seus aliados Desculpa Tinha um cara ali atrás, né? Tem que tomar muito cuidado Pra não atirar nos seus amigos nesse jogo, galera Tem penalidade pra isso Ó, o cara, mas o cara tá se metendo na frente Oh, oh Raspou Raspou no cara Meu Deus do céu Tem mais um menor aqui Vamos atirar nele Porque o nosso tiro é muito forte Contra esses barcos que não tem proteção O tiro explosivo, no caso Só que a gente tá bem No meio da guerra aqui, gente A gente tem que tomar muito cuidado É bom que o nosso barco, ele não é Assim, tão lento Pra classe dele Ó, tamo dando boa Tá dando boa Matamos mais um Ótimo Contra torpedeiro Inimigo na fragada Explodiu mais um Tá, vamos ver quem a gente vai atacar agora Ali, ó Mais um, mais um, mais um Aquele mesmo Aquele mesmo É você mesmo Vamos lá, gente Tiro nele Vamos tomar cuidado com os torpedos Porque se a gente levar uma torpedada A gente tá ferrado Não dá pra A gente leva muito dano Os torpedos estão bem Eles não tão vindo na nossa direção Ó, ele tá sentando a tirar em outro barco Vamos lá, vamos continuar destruindo ele Tem mais torpedos por algum lugar? Não, tá tudo certo Vamos lá, vamos lá Sempre mira um pouquinho na frente Pra que o cara tá rápido Virar, acho que ele vai batendo uma carcaça ali Bateu Ele parou Yes Explodimos ele, galera Boa O Neymar nunca foi tão prestigiado Ok, agora vamos fazer um drift, ó Olha o drift, olha o drift Cara, olha Olha a espuma da água Como tá realista e bonito Mas, ó Já temos um outro barco ali Esse outro barco aqui, ó Vocês podem ver que ele é uma classe mais Já tem um pouquinho mais de armadura no barco dele Mas, mesmo assim Ainda é efetivo a gente usar tiro explosivo Porque a gente pode causar um incêndio Danificar as armas dele Mas que não tá dando muito dano Vamos mudar a nossa bala, gente Vamos botar agora tiro perfurante Vamos ver como ele vai sendo Ah, é uma coisa muito legal Nossa, você já Já ganhamos Já ganhamos Cara, essa foi boa, hein Matamos três barcos Temos três barcos Um Almirante Abreu Um ótimo barco, galera Um barco brasileiro Nós estávamos, então, na tier 2 de barcos, né E agora a gente vai jogar com o Kuma Lembrando que se você jogar 15 partidas Na sua primeira inscrição no jogo Usando o código BRAVO Você pode escolher esse barco aqui Como um dos que você vai ganhar pra sempre Entre esses outros todos que estão aqui embaixo E aqui, o Kuma, gente Ele é classe 4 Nível 4 Ele é um cruzador Ele tem arma e torpedo E ele é rápido E isso é muito legal E, ó, a gente tem aqui o Elijiquiju Que é o carinha que está O cara que está pilotando o barco Pilotando O, como é O cara Como é que fala? O capitão O capitão do barco Mas eu não quero mais ele Eu quero outro comandante O que é isso? É verdade, tem várias coisas promocionais Você tem como ganhar comandantes especiais Como vocês podem ver aqui Eu quero esse aqui Eu adoro esse aqui, mano Que é um gatinho É literalmente um gatinho Mas isso aqui vem de evento do jogo, tá, gente? Mas, vamos lá Temos agora um gatinho Vamos treinar ele nas coisas que o jogo Recomenda a gente treinar pra esse barco Ah, a gente também pode colocar equipamentos no barco Ó, vamos melhorar o casco do nosso navio Vamos melhorar também o sistema de disparo de canhão Eu já tinha colocado algumas bandeiras extras Que dão uns níveis a mais E também os equipamentos Mas agora, nosso barco tá tunado Só falta uma coisa Só falta uma coisa Vamos botar uma pintura nele Tenho aqui todas as pinturas Então vamos colocar Hum, tô vendo qual pintura fica mais legal Eu gostei disso aqui, ó Vamos lá Parece um crocodilo, uma cobra Vamos lá, então, gente Vamos ver como é que vai ser O mapa que a gente vai agora Se vai estar chovendo ou não Porque esse jogo tem isso Como eu falei no começo Às vezes você entra numa partida E tá tendo, tipo, uma mega de uma chuva Tá nevando A partida que a gente jogou agora Tava sossegada Mas vamos ver essa daí Se vai ter alguma coisa diferente Ainda tá um clima bom Como vocês podem ver Tá outro horário do dia Mas é sempre diferente o clima do jogo Quem sabe na próxima partida A gente não pega uma chuva Mas bora lá Como vocês podem ver, gente A gente tem mais algumas habilidades ali embaixo Porque a gente pode tanto usar Um negócio pra procurar submarinos Nós temos o sonar Ó, o nosso capitão O nosso sub-capitão Porque o Neymars é o capitão agora Mas temos um gato como sub-capitão E muda as falas do barco Vocês vão perceber Que a gente vai ouvir O gato japonês falando, né? Mas beleza Vamos já botar a munição explosiva A gente tem torpedo Então se a gente encontrar Um barco encoraçado A gente tem que tentar Chegar perto dele E soltar esse torpedo E a gente também tem um avião Nós temos um avião no nosso barco Olha ele ali, ó E esse avião A gente pode mandar ele pra longe Pra ele ver de cima Onde está os inimigos E a gente já já vai fazer isso Olha o detalhe desse jogo, gente Eu fico de cara Como é bem feito isso daqui Meu Deus Olha que água bonita Vai dar até uma sede, né? Vontade de tomar água Eita, mano Já está cheio de gente aqui Ali, ó O primeiro pequenininho Vamos atrás dele Vamos soltar nosso avião Ó o avião saindo ali, ó Uh Lá vai ele Agora Vamos ver, ó Três segundos Até chegar nesse aqui Tem que me dar um pouco mais na frente A gente pode também seguir As nossas balas Se você Se você aperta Z Ó Vou tentar fazer melhor aqui Que eu apertei um pouquinho antes Ó Eu aperto Z E eu posso seguir o caminho Que a minha bala está fazendo Ai, mas o cara está se metendo Bem na frente Não Nossa, caramba Bem na hora o cara se jogou Tem que tomar muito cuidado Pra não dar fogo amigo aqui, gente Ó Acho que eu parei o motor dele já Tá vendo que ele parou? Agora a gente consegue destruir ele Um barco desses Que tem que estar sempre andando Ah, não Ele está dando marcha ré Ele está louco Ele está doido Ele está louco Vamos lá, vamos lá, gente Ah, gente Mira um pouco melhor aí Vai Não é isso não Tem que mira um pouco mais pra baixo Ele está muito perto E agora, galera E agora Incêndio Vamos lá Ó, ele está do nosso lado aqui A gente está no fogo cruzado também Mano, pior que esse cara Está toda hora atrás dos meus tiros Estou acertando meu amigo sem querer Mas a gente vai matar ele A gente vai matar ele Perdi Nossa, vou levar uma torpedada Não Matei Mas ele levou Ele conseguiu soltar uma torpeda na gente Então vamos soltar os nossos torpedos, gente Aqui, ó Soltei dois torpedos ali Nesse cara aqui Só que eu estou no meio dos caras Não devia estar aqui, gente Acertei um Acertei um pelo menos Acertei pelo menos um É, foi um pelo menos Ai, caramba A gente está no meio do fogo cruzado, gente Nossa, vou bater nesse cara Nossa Assim Esse barco é muito divertido de jogar Mas tem que tomar muito cuidado Porque como vocês viram Eu batei um barco pelo menos Só que, nossa Bati meu barco num encoraçado Não nem encoraçado Um outro barco ali Mas a gente deu bastante dano até A gente deu 52 mil de dano Há tanto pouco tempo assim Acho que até que está bom Mas beleza Vamos para outro barco agora Vamos jogar agora Com um barco encoraçado Vamos jogar com o Dante Alighieri Esse barco aqui Um barco italiano E esse barco Ele é pesado, gente Ele é grande Olha o tamanho das armas dele Não tem torpedos Mas Quando você acerta alguma coisa O negócio vai e bem A gente já está com ele todo Com os upgrades Que a gente queria Só falta botar uma pintura Ele já é tão bonito assim Mas vamos lá Vamos botar uma pintura Ele tem umas E tem umas skins Olha isso aqui Umas coisas muito Nossa, ficou legal Assim, assim Ficou legal Bora Bora, galera Esse também É um dos barcos Que você também pode escolher Para ganhar Se você usar o código bravo E jogar aqui 15 partidas Então Você tem que saber Que tipo de gameplay você gosta Você gosta de ir rápido E chutar torpedo Igual eu estava tentando fazer ali Você gosta de ficar mais ou menos Igual eu estava fazendo Com o barco brasileiro Ou O que a gente vai jogar agora Um barco grande Devagar Só que Poderoso E resistente E aí você que tem que descobrir Olha lá E olha só Estamos em uma tempestade Olha como está balançando É um barco grande Então Estamos indo E os barcos encoraçados Vocês podem ver ali embaixo No T Você pode até ganhar um buff de vida Se você levar muito dano É para ser um barco Na verdade Vamos para a esquerda Vamos para o meio Nosso barco é poderoso Ele consegue levar um dano Então Drift de barco gigante Olha isso No meio da tempestade Eu acho legal Botar a câmera para frente Assim Fingir que eu estou em cima do negócio Vamos usar A munição SAP Na verdade Vou mandar para eles recarregarem Ela tirar A perca de perfuração Porque a gente só vai precisar De uma munição de perfuração Se a gente estiver lutando Contra outro encoraçado Por que que acontece Se eu jogar uma munição perfurante Num barco que não tem armadura A munição vai atravessar O barco inteiro E vai para o outro lado O barco vai fazer só um furo Agora essa outra Ela vai explodir dentro dela Então É isso aí Olha Já temos um barquinho Pequenino e rápido Esses Esses aí São os que a gente mais Tem que tomar cuidado Galera Porque esses barquinhos pequenos Eles têm capacidade de destruir Porque eles têm torpedo Torpedo é um perigo E diferente dos outros barquinhos Que a gente estava usando Eu não consigo manobrar Muito bem Esse barco aqui Vamos tentar atirar em barcos Que não sejam tão fracos Porque eles são difíceis de acertar E a gente A cadência de tiros A gente não consegue atirar tão rápido Então é bom a gente fazer Com que nossos tiros contem E um barco que está mais lento É mais fácil de acertar Olha Já tem um ali É ele É o Celebs Ele está a 7 segundos Eu acho que ele vai estar aqui E lá vai nossos tiros Olha lá Olha os tiros indo Um pouquinho mais pra cima Mas ele vai se esconder Atrás da montanha ali agora Opa Mas nós temos mais um barco aqui Esse aqui é encoraçado Gente Esse aqui é encoraçado Igual a gente Não, alguém atirando a gente Pelo jeito Ai, olha lá Quem que está atirando O cara lá Que a gente estava tentando atirar Vamos tentar atirar Nesse encoraçado aqui Ele sumiu Porque a gente não está mais vendo ele Com a nossa tripulação Mas às vezes ainda pode acertar ele Se a gente sabe mais ou menos Onde ele está Ai, olha Encoraçado inimigo detectado Será que eu consigo esse tiro? Será que eu consigo esse tiro? Uh, yes Torpedo eu não quero não O de boa de torpedo Por favor Sem torpedo Olha lá quem está aqui Olha quem está aqui Olha quem vai levar um tiro na fuça Putz Esse é o único problema desses barcos, gente Olha a lerdeza Tem torpedo ali Nossa Meu amigo vai levar a torpedada Mas a gente não A gente não vai levar Está tensa essa batalha, gente Está tensa essa batalha É isso aqui Você vai levar tiro Esse você vai levar agora Putz Nossa, eu vou botar no meu amigo Vira Vira Freia Foi só um beijinho Só um toque Não, mas agora Agora esse cara aqui vai ver, gente Ele está muito perto Ele vai levar todos os tiros E vai Vamos ver Vamos ver Nossa, até que não foi tão bom assim Devia terminar um pouquinho Mas para cima Olha, os tiros estão penetrando, né Está de boa Está de boa Nossa, esse cara está lento Olha a destruição Só que agora eu vou botar tiro Que vai perfurar o casco dele Vamos ver se a gente consegue Estourar a munição dele Fazer o barco dele explodir Ó, a gente tem arma secundária também Que atira sozinha Quando está muito perto assim Está pegando fogo no nosso navio Quando a gente já conserta Nós temos bombeiros Vai, vai, vai Está indo, está indo, gente Está indo Ele está quase sem vida Ele está quase sem vida Matamos ele, matamos ele E ó, olha a nossa vida Ele deu vários tiros na gente Mas olha a nossa vida Agora a gente vai contra esse encoraçado Que é o Gangot Agora eu já botei tiro perfurante Porque é importante Esse outro barco tem bastante armadura Mas a gente tem o nosso outro amigo encoraçado ali Vai dar tudo certo E parou de chover Como vocês viram O tempo está clareando E essas coisas vão mudando No meio da partida Agora é a hora Ó, é bom que eu não vou precisar atirar agora Porque tem um cara passando o nosso time atrás Nossa, levou muito dano no nosso amigo Boa Esperar a recarregar Esse é o problema dos encoraçados A demora para carregar a arma Só que é um tiro absurdo, né Porém, eu sou meio afobado Fico um pouco sem paciência Bora lá Yes Explodiu uma torreta deles Acertamos a Cidadela Que é a parte mais vulnerável desse daí Ele está quase morrendo, gente Já já a gente está destruindo ele Olha quem está ali do lado do outro encoraçado Vamos finalizar isso aqui Vamos finalizar isso aqui E bora para o próximo Vamos lá, gente Recarrega Recarrega esse tiro, galera Recarrega esse tiro O cara está ali Pronto para a gente destruir Vai, 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 vai Foi Yes Pum Estouramos A munição Agora Olha quem está ali Outro encoraçado Vamos lá, gente A gente vai conseguir A gente vai conseguir Vamos virar de lado para ele É a posição mais vulnerável Mas o maior tanto de armas Vai poder mirar também Ó, a gente já está conseguindo acertar ele Nossa equipe tomou a liderança Só tem mais ele e um porta-aviões, hein Jogar de porta-aviões é muito legal também Só que eu sou péssimo Lá vai nossos tiros Alguns caíram na água Antes tem que mirar um pouquinho mais para cima Ó, se a gente virar do jeito que a gente está virando Ele não vai conseguir Os tiros dele não vão estar virados para a gente, eu acho A gente vai ter uma vantagem Ah não, se bem que eles estão virados para a gente Sim Olha as armas dele Ih, mas esse cara está... Ele é um dos últimos da partida A gente vai destruir ele, galera Vocês vão ver Ó, mirar um pouquinho mais para baixo Porque ele está muito perto Tira aí, galera Tira aí Vamos atirando Vamos atirando Uh Cara, esse daí é... É tenso É um molde Esse barco aqui está bem... Bem duro Olha a batalha de barcos O drift dos barcos, batalhadores Não é só a gente que está atirando ele O nosso time inteiro está atirando ele Só sobrou ele e outro barco 3, 2, 1 Nossa Nossa senhora Ele está muito sem vida, galera O barco dele está todo furado já Olha, não dá nem para ver de jeito as coisas Vamos lá Eita, mas tem um cara aqui passando Nem tinha visto Matamos Agora só tem aquele cara lá longe, ó Um porta-aviões a 8 segundos de tiro daqui Será que a gente consegue acertar ele, galera? Vamos tentar Será? Será? Ih Ah, não pegou Mas... Muito bom Eu não jogo tão bem de encoraçado Na verdade, a gente deu bastante dano Mas destruímos dois barcos Foi uma partida boa E lembrando que esse é um dos encoraçados Que você pode ganhar Usando o código E galera Este foi mais um episódio de Neymarys Aqui no World of Warships Lembrando que está o link na descrição Para você se inscrever Não esqueça que o jogo é de graça Se você quiser jogar no seu computador Ou no console Jogue, vale muito a pena E se for a sua primeira vez Use o código bravo Porque ele vale a pena São barcos muito legais Os outros também são muito legais Joguei com todos os barcos que vêm para testar Todos são muito legais Divertidos de jogar Mas gente É isso Espero então que tenham gostado do vídeo E... Valeu Tchau Tchau Tchau